Mabó e Fifi Grãos de milho na panela quente Pipoca estourando Criança contente Grãos de milho na panela quente Pipoca estourando criança contente Pipoca estourando criança contente Grãos de milho na panela quente Pipoca estourando criança contente Pipoca estourando criança contente Grãos de milho na panela quente Pipoca estourando criança contente Pipoca estourando criança contente Olá, querido adulto Temos um recado pra você Inscreva-se no nosso canal Que é muito legal! E ajude Mabô e Fifi a crescer Crescer, 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 crescer Se você gostou, veja outros vídeos de Mabô e Fifi Sapo-cururu, na beira do rio Achou! É a vaca! Qual é o instrumento musical que está tocando? Vamos escutar de novo João corta o pão, Maria mexa o angu Tereza põe a mesa para a festa do tato E a última fruta da nossa vitamina Eu comprei na feira É uma goiaba de casca verde E polpa vermelha Não se esqueça de se inscrever no canal Para receber mais vídeos como este Mo были no t crumbs Eles nãoometrem para a festa da festa do tato Formou a festa do tato E a próxima foto E o Recife Olha顔 Intensão Obrigado.